Olá, hoje o vídeo é para falar sobre a esperança. Eu acho tão importante essa sensação, essa crença emocional da espera de uma mudança, mas uma mudança positiva, principalmente nessa época que a gente está vivendo o enclausuramento devido à pandemia do covid-19, onde está todo mundo assim muito preocupado, muito ansioso, muito desesperado, muito tenso devido às incertezas. Eu acho que esse é o momento mais importante onde devemos nos concentrar nessa inspiração e nesse acreditar, nesse mentalizar, nessa conexão com essa energia, com esse pensamento, com essa emoção, com esse sentimento que é a esperança, a espera de uma mudança positiva, seja no nosso trabalho, seja nas nossas emoções e sensações, seja na nossa vida familiar, seja na nossa saúde, seja no futuro do país. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que sem a esperança, o que vai ser da gente? Nós devemos esperar sim, acreditar, mentalizar, visualizar dias melhores, pessoas melhores, situações melhores, porque, afinal, algum propósito tem nisso tudo. Toda crise traz uma transformação, uma transformação espiritual, mental, uma transformação de consciência, de valores, de sentimentos e a esperança, ela vem com a fé de que virão dias melhores, mas as pessoas estarão melhores para que venham esses dias melhores. Nós temos que nos melhorar, cada um de nós, primeiro individualmente, no nosso íntimo, no nosso âmago, pensar melhor, sentir melhor, ser, ser pessoas melhores e depois sim em conjunto, em coletivo, sabendo que tudo é o conjunto. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, até pode ir, mas não vai chegar tão longe. Agora, o conjunto, a coletividade, o todo, a união, dar as mãos em pró de um benefício, de algo maior, de um caminho maior, que pode ser a cura, a verdade, a esperança, a fé, o amor, a motivação, a crença de que dias as pessoas melhores virão, nós temos que ser pessoas melhores, ser pessoas de luz, ser pessoas com esperança. Essa inspiração que começa no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa mente, que se transforma em um campo eletromagnético, numa vibração, numa frequência mais elevada. Imagina isso, junto, todo, com outras pessoas, a força que isso tem. E isso sim é capaz de mudar um planeta, um país, uma família. Isso sim é a esperança, esperar por dias melhores, esperar por pensamentos melhores, ter essa inspiração de ser melhor, de viver melhor, de espalhar uma energia, uma luz melhor. A esperança em evoluir conscientemente, evoluir o nosso espírito, a nossa consciência, os nossos comportamentos, nossas ações, nossas palavras, nossas emoções. Tudo isso começando por dentro, mas contaminando o outro com a esperança, com a inspiração, com o amor. E fazendo desse todo, desse coletivo, desse inconsciente coletivo, algo a merecer dias melhores, um país melhor, uma vida melhor. E a cura para a nossa alma, para os nossos traumas, para os nossos conflitos, para as nossas feridas. E assim nos tornando luz, para que cada um de nós nos transformemos, nem que seja 1% de nós, para ser melhor. E aí sim, toda essa crise vai ter um propósito e uma finalidade, de evoluir cada um de nós, mas também toda uma geração, uma população, uma humanidade, um mundo. Então, esse é o vídeo de hoje, breve, falando um pouco sobre a esperança, sobre a evolução, sobre a consciência. Não se esqueça de inscrever no meu canal, doutora Michele Cunha, clica lá no sininho para ficar por dentro das novidades, sempre que tiver vídeos novos. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.